E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Delight e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 6 métodos que você pode fazer pra melhorar a sua internet, até mesmo ping em jogos ou até mesmo aí, né, o pact laws que todo mundo odeia, beleza? E aí rapaziada, segue aqui comigo que a gente já vai começar com o primeiro método desse vídeo. Primeiro método desse vídeo aqui, a gente vai aqui no nosso inicializador, vamos pesquisar por gerenciador de dispositivos, tá? Aqui é onde a gente vai estar procurando por adaptadores de rede, beleza? Onde seria aqui então o seu driver de internet, beleza? E caso você não tenha um driver de internet, eu recomendo que você comece a utilizar aí na internet a cabo, né, do que internet Wi-Fi ou tanto faz aí, beleza? É sempre muito importante você atualizar o seu driver de rede. E é o seguinte, aqui no meu caso eu tenho um driver da Realtex ou pode ser Intel, pode ser qualquer outra coisa. Mas o que a gente precisa fazer aqui mesmo é clicar duas vezes em cima dele, onde a gente vai entrar nas prioridades aqui da internet. A gente vai clicar aqui em gerenciamento de energia. É onde a gente vai estar desabilitando essas caixinhas aqui, né, de economia de energia. Então a gente vai desabilitar essa caixinha de permitir que o dispositivo acorde com o computador. E o outro a gente vai desabilitar a caixinha de o computador pode desligar o dispositivo para economizar energia. Desabilita essas funções aqui, vai te ajudar demais. E a próxima coisa que você precisa fazer é vir aqui no avançado, onde a gente vai procurar pelas seguintes funções aqui. A primeira, se o seu tiver, o seu aqui vai estar chamado como combinação do padrão Wake One, tá? Aqui é onde a gente vai estar vindo aqui, clicando em cima dele, vindo aqui no valor e clicando em desativado, tá? Outra coisa que você precisa estar fazendo também é vir aqui nesse energia eficiente Ethernet. Vamos aqui no valor e desabilitar essa função. O próximo aqui a gente vai estar procurando por pacote Wake One Magic, onde a gente vai vir aqui no valor e desativar isso daqui também, tá? Vamos dar um okzinho e é isso daí, a gente acabou de fazer o primeiro método. Bom, o segundo método, rapaziada, é pra vocês entrarem no link da descrição agora, que eu vou estar deixando o link, pra vocês estarem baixando, né, uma regidite que pode estar desativando funções de internet desnecessárias. E pra isso daqui, né, eu vou estar mostrando pra vocês como você faz isso. Esse daqui é o link do site, você vai descer ele, vai clicar aqui pra prosseguir, você vai esperar aqui em cima, ó, os 9 segundos que aparecer, até você ter ali a opção pra você obter o link, tá? Então eu vou estar esperando aqui, clicar aqui, ó, pra pular o anúncio. Pronto, cliquei pra pular o anúncio. E aí você vai ser re-indirecionado aqui pro Mediafire, onde você vai estar clicando aqui em Download. É essa pastinha aqui que a gente vai precisar pra gente fazer esse segundo método, beleza? Vou estar colocando aqui, então, a pasta na minha área de trabalho, onde eu vou estar clicando no botão direito em cima dele. Eu vou estar extraindo tudo aqui, vou estar clicando em Extrair, mas você pode estar utilizando o seu InHard aí mesmo. Vou estar clicando duas vezes aqui em cima da pasta, onde vai ter essa regidite chamada Network Ruggling Index, onde a gente vai estar clicando duas vezes em cima. Vamos executar, vamos dar um sim, ok, tá? É só isso que a gente precisa fazer nessa regidite aqui, tá bom? Depois você pode estar excluindo essa pasta. E bom, rapaziada, o terceiro método é o seguinte. A gente vai mexer em uma configuração, né, dentro da regidite mesmo. Pra isso, a gente precisa saber, então, aonde fica esse local. A gente vai vir aqui dando Windows R, pra gente abrir esse executador aqui. E aqui a gente vai pesquisar por regidite, tá bom? Pra gente abrir, então, essa parte do editor de registro. O que você precisa fazer é ir na descrição do vídeo, eu vou estar deixando um local. E você vai dar um Ctrl V aqui, tá? Nessa parte aqui em cima. Então, você vai lá, pega esse local de comando. Depois disso daqui, você vai ter que procurar por esse seguinte tipo de sequência aqui. DHCP. Você não pode estar vindo nesses outros aqui, tá? Você tem que procurar uma pasta que tem essas HDCPs. Onde seria mais ou menos aí a conexão de rede da sua internet, tá? Onde vai mexer aí, então, com o IP da sua internet. Mas calma que a gente não vai estar mexendo com IP, nada disso. A gente veio aqui pra criar umas novas TheWords. Então, é o seguinte. Procurando aqui nessa parte da interface, esses HDCPs, igualzinho que tá no vídeo, tá? É só você procurar. Você procurou isso daqui, apareceu os seus IPs aqui do lado. É porque você está no local certo. E pra isso, a gente vai clicar no botão direito em cima. Vamos clicar em novo. Criar aqui um valor de TheWord 32 bits, tá? É muito importante o valor 32 bits. Vamos estar escrevendo por TCP NoDelay, tá? Isso daqui vai ajudar a gente. Vamos clicar em cima dele. A base tem que estar em hexadecimal com o valor de 1. O próximo aqui, a gente vai estar clicando no botão direito, novo valor TheWord, tá? E a gente vai criar aqui, então, o chamado TCP A Key Frequency. É isso daqui que a gente precisa estar escrevendo. Vamos estar clicando duas vezes em cima. E aqui, a gente vai estar somente alterando o valor para 1, tá? Em base hexadecimal. Vamos dar um ok. E é isso daí que a gente precisa fazer nesse terceiro método. E bom, rapaziada. O quarto método aqui é pra gente poder estar utilizando uma DNS alternativa. E essa DNS alternativa pode ajudar sim durante os seus gameplay aí, né? A gente clica no botão direito em cima do nosso ícone de internet aqui, né? O de rede. Vamos abrir as configurações de rede internet. Pra você poder saber aonde fica isso, é só a gente clicar aqui, ó, nessas configurações avançadas de rede. Vamos estar vindo em central de rede compartilhamento. É isso daqui que a gente precisa estar clicando. E a próxima coisa que a gente precisa fazer é vir aqui, ó, em alterar as configurações do adaptador. O que a gente precisa fazer aqui é clicar duas vezes em cima da sua conexão de rede de internet. Clicar aqui em propriedades. Vamos procurar aqui por protocolo IP versão 4 ou TCP IPv4. Vamos clicar aqui em propriedades. E o que a gente precisa fazer aqui agora é vir nessa parte de baixo chamado em usar os seguintes endereços de serviço DNS. E eu vou estar recomendando aqui pra vocês dois serviços de DNS. Um é da Cloudfire, onde é só 111 e a alternativa dele é 1001. E a outra seria da Google, né? A Google tem uma DNS que é 888 e a de baixo seria 8844. Ambos aí vai depender do jeito que você estiver testando durante os jogos, tá? Porque, sim, um tem uma grande diferença e o outro não. Então, o que eu mais utilizo aqui é o da Cloudfire mesmo. Que é esse daqui, ó, é 1, espaço, 1, espaço, 1, espaço, 1. A mesma coisa no de baixo seria o DNS alternativo dele, que seria 1, passo, 0, ponto, espaço, 0, 1, beleza? Seria isso daqui, mais ou menos, o DNS da Cloudfire. Clicando em OK, a gente vai clicar em fechar. Vamos fechar tudo aqui. Então, é isso daí. A gente acabou de setar o nosso DNS alternativo. Agora, o que a gente precisa fazer agora é limpar os caches, né, de internet. E pra isso, a gente vai vir aqui, ó, nosso inicializador. Pesquisar por CMD, tá? Executar ele como modo administrador ou normal, não tem problema. A gente só vai escrever por ipconfig, espaço, barra, flush, DNS. Isso daqui, ele vai fazer que o nosso cache, né, seja resetado com sucesso, tá? O nosso cache de DNS. E, bom, rapaziada, o quinto método aqui, eu vou estar mostrando pra vocês uma plataforma incrível chamada ExitLag. Então, assiste isso daí, que você vai gostar. Se você sofre com ping alto, perda de pacotes ou lag em jogos, eu recomendo você começar a usar ExitLag. A ExitLag é uma plataforma que pode melhorar o seu ping alto em jogos. Ele suporta diversos jogos e você pode procurar o seu jogo preferido e usar com a ExitLag. E a ExitLag não só melhora o ping, como ele encontra a melhor rota de internet para que você nunca passe por lags durante a sua jogatina. Já o software inclui biblioteca de jogos, conexão multi-internet, traffic shaping, FPS boost e otimização em tempo real. Se você quer começar a usar a ExitLag, vai ter um link de referência na descrição do vídeo para ir direto ao site. Lembrando que novos usuários podem testar a ExitLag por 3 dias grátis. E caso você goste, você pode obter um plano para continuar usando. Entre eles o mensal, anual ou semestral, com preços ótimos. Aproveite agora, ExitLag e acabe com o lag. E bom rapaziada, o sexto método aqui seria mais ou menos para a gente mexer geralmente no seu navegador, tá? Se você estiver utilizando o seu Google Chrome. E se você estiver usando o Google Chrome, você vem aqui ó, nas três barrinhas em cima. Ou nos três pontinhos aqui do canto superior direito. Vamos estar vindo em configurações. Vamos aqui então na parte de sistema. E aqui vai aparecer para você em executar aplicativos em segundo plano quando o Google Chrome estiver fechado. Quando você fechar o seu Google Chrome, ele vai continuar executando os serviços dele em segundo plano. E esse é muito ruim, tá? Então você tira isso daqui para toda vez que você fechar o seu Google Chrome, você não precisar disso. Aí isso daqui eu replico para os outros mesmos, tá? O Brave, tá? Se você usa o Brave. O Opera GX, tá? Ambos deles aí você pode fazer isso daí, beleza rapaziada? Então a próxima coisa aqui rapaziada, a gente vai vir aqui ó, no inicializador. Pesquisar por aplicativos de segundo plano. Mas é só eu escrever aqui segundo plano, ó, já aparece. O que você precisa fazer é se o seu estiver habilitado, você desativa isso daqui, tá? Porque todos esses apps aqui que não são muito necessários para você estiverem executados em segundo plano. E você desativando isso daqui, você não vai ter mais isso daqui. Poupando muito mais desempenho e até mesmo aí, né, se um desses apps usa a internet, não vai precisar. Tá bom rapaziada? É isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa o seu like se eu te ajudei bastante. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau.